Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje, para fechar a análise, a última análise do portfólio, está o Banco Pan, que teve a conversão feita de ações da Mosaico, aquele residual que a gente tinha, mas eu explico isso mais profundo, para o final aqui da análise, convertidas em ações do Banco Pan, mais aquele bônus de subscrição, aqui a operação financeira, bancária, foco ali em classe C, D e E, o que nos dá uma clareza de estratégia, a gente consegue ficar mais mirado quando pensa na operação, o controle completo do BTG Pactual, substituição feita das ações da Mosaico, finalmente, o que justamente faz com que, daqui para frente, a Mosaico seja nada além de uma parte dessa operação, e aí justamente o foco é muito mais na operação do Banco Pan do que propriamente o residual, a gente vai ter alguma informação da Mosaico, mas quanto mais o tempo passar, menos relevante vai ser efetivamente a Mosaico e mais é a estrutura como um todo, está explicado esse processo todo na análise do segundo trimestre de 2021, aqui embaixo na descrição, o link está aí na descrição. A operação vem com consistência, o que acaba entregando resultado sólido, aqui um acompanhamento, continuo bem tranquilo com a operação, e vejo possibilidade de aumento de posição, que novamente eu vou comentar a hora que eu abrir a posição atual lá embaixo. Antes de mais nada, um pouco de cor, os principais drivers do banking, que nada mais é do que os clientes que têm conta corrente ou cartão de crédito com a operação, para o pause, que não é só financiamento, por exemplo. O novo app na sequência, só para dar um pouco mais de cor justamente naquele andamento, de ter um pouquinho de conhecimento do que está se passando, acho que é importante esse tipo de coisa. Um pouco mais sobre o Saúde Pan, que vale lembrar, não é plano de saúde, é um serviço em parceria que dá desconto em remédio, que tem telemedicina, não imagino que nada muito aprofundado e cobre uma mensalidade, acho interessante a abertura disso. O robusto crescimento em clientes do banking, como a gente pode ver aí na tela, dá uma continuidade, isso com a manutenção de custos de aquisição do cliente em níveis mais reduzidos, o que é bem positivo, a gente teve níveis mais altos no momento mais incipiente dessa operação, hoje em dia os custos bem tranquilos, bem controlados, com alto volume transacionado, o crescimento quarter on quarter versus trimestre anterior, mesmo com sazonalidade, é algo que chama a atenção, e o percentual de clientes ativos em 53%. O crescimento, esse crescimento acaba se vendo refletido também na maior presença dessa atuação aqui de bank na carteira de crédito, hoje responsável por 40% do total da carteira de crédito, um crescimento versus os 37% do trimestre anterior. Vale lembrar que a gente tem várias outras informações na apresentação, aqui eu abro o que eu vejo como efetivamente relevante, sem a perfumaria toda. A gente abre aqui um parênteses para mosaico, só para ter uma noção, dado o que foi feito agora, a conversão, agora com a substituição das ações, o vínculo simbiótico demonstrado na tela, que dá uma ideia do que agrega ali, as operações, o que elas têm de overlap, o que elas têm de pontos em comum, e o cronograma da integração na sequência, tudo isso para o pause justamente, porque eu não vou aqui ficar comentando tintim por tintim de algo que vocês conseguem ver na tela e dar uma lida. A margem financeira líquida continua elevada, um delta mais apertado, a gente passa a observar, mas a operação segue muito bem, a gente passa a observar só por uma questão de conservadorismo mesmo. A inadimplência também com delta elevado, desculpa, agora com delta elevado, a margem foi com delta de redução ali pressionada, algo que a gente passou a observar no quarto trimestre de 2021, trimestre anterior, não preocupa, a gestão comentou na teleconferência que se sente confiante na manutenção do over 90, dos pagamentos que atrasam mais de 90 dias, nos 6,8% durante o ano com alguma flutuação mais por aí, eu vejo que aquele over 15 a 90 nos atrasos acima de 15 dias e abaixo de 90, como um sinal possível de pontada no curto prazo, de modo que quando eu começo a ter um atraso maior dos 15 aos 90 dias, é bem provável que eu tenha aquilo ali refletido no over 90. Eu não vejo a mágica incrível acontecendo de isso daqui simplesmente não passar pra frente. O cara que atrasou ali 70 dias, não vejo necessariamente que ele não vá atrasar 95, 100 e alguma coisa. Não preocupa, mas preparado para um possível aumento no over 90 no trimestre que vem, só para não abalar o psicológico de ninguém, sem consequência efetiva para a tese, além de um monitoramento aqui que a gente vai continuar fazendo. Não acho que é um problema, mas acho que é algo que a gente tem que estar preparado para ter algum nível de oscilação. Aquele over 15 a 90 indica ali um aumento um pouco maior no trimestre que vem no over 90. E vale reforçar que 88% da carteira tem garantia, tem colateral, o que deixa a gente super tranquilo com relação à recuperação efetiva do capital alocado e que parte a parte ali do cartão de crédito está sendo tratado de forma mais exigente, tanto na emissão de cartão quanto em limite, então não é algo que propriamente me preocupa. O do diligence mostra o resultado sólido, o controle das despesas é algo bem positivo que acaba refletindo positivamente na rentabilidade consistentemente em patamares bem positivos. O PDD é um delta afetado, provisão para devedores duvidosos, pelo aumento da inadimplência, que é obviamente esperado. A gente tem ali um vínculo muito próximo entre inadimplência e provisão para devedores, então nada mais natural. A abertura da carteira de crédito comentada todo trimestre, sem grandes novidades, o contínuo crescimento do cartão de crédito agora em 11%. Reforço o percentual ali com garantia em 88%, que é um percentual bem positivo com colateral. E eu não vejo necessidade, mas sempre acabo abrindo aqui mais a fundo as áreas, especialmente agora que a gente está começando a ter o ativo na carteira. Está o consignado IFGTS na tela primeiramente para o pause, para justamente quem quiser entrar nos detalhes. Na sequência, o financiamento de veículos, que é um carro forte aqui da operação, então quem quiser entender um pouquinho melhor. Em terceiro lugar, uma que eu de fato vejo alguma relevância de avaliar, que é o cartões, que tem mais relevância na observação, está com redução na emissão e controle de limites por prevenção, a gente consegue ver pelos números ainda, que tem uma redução na emissão, tem uma estabilidade ali no crédito, deve auxiliar com inadimplência e, por conseguinte, provisão para devedor duvidoso. E os seguros, por último, agora mostrando claramente uma consistência no crescimento, e um aumento nos prêmios, o que é bem positivo, é uma incipiente ainda deles, mas bem positivo. A minha posição está aqui do lado, eu coloquei ele com a data mais antiga da compra da Mosaico, dado que eu não acho que dá para considerar a data da conversão, certo? Então, coloquei ele com a data mais antiga, apenas a título de curiosidade, que eu acho que foi a data da IPO. A gente não considera aqui nessa posição bônus de subscrição, então se a gente vier a ter aquele bônus convertido de forma positiva, esse preço médio cai automaticamente pelo aumento do número de ações, que vem gratuitamente por aquele bônus de subscrição definido durante a operação de compra, que está vinculada à possibilidade do preço do Banco Banho X ou Y. O residual, isso aqui se trata do residual, daquele restinho de Mosaico, que não foi liquidado com lucro. Ali embaixo, separadinho, a gente tem justamente o percentual de ganho nas operações com as datas de liquidação, justamente das outras partes da Mosaico, que uma delas foi liquidada naquela brincadeira de ponta mais barata, e as outras duas, últimas, no 4 do 10, justamente quando foi divulgada a compra da operação, que ela deu um salto e eu aproveitei justamente para limpar tudo que tinha com lucro e deixar só o residual possibilitando que agora eu pudesse tomar a decisão de aumento, ou redução de posição, com mais tranquilidade, dado o que mudou para o Banco Pan. Com o andamento positivo da operação do Banco Pan e o preço ridiculamente descontado, eu tenho interesse em aumentar a posição, agora que o embrólio todo de fusão de compra da Mosaico, de integração da Mosaico foi resolvido, eu vejo a operação como arroz e feijão. Feijão com arroz, bem tranquila, bem dia a dia, bem feita, bem rodada, mas nada de muito incrível. A compra da Mosaico eu vejo como simbiótica, eu gosto da capacidade deles de manterem a operação consistente com expansão muito programática em direções positivas. Então, devo aumentar a posição aqui. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, é uma robo vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha uma dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E a gente continua agora com ações que não estão no portfólio. Então, agora começa a abrir um leque de outras operações interessantes que me chamam a atenção. De qualquer forma, um beijo a todo mundo e até amanhã. Valeu, galera!